Amigos do canal Raízes do Nordeste, você que está entrando, se inscreve, ativa o sininho das notificações, dá o like, você que já é inscrito, dá o like, compartilha nossos vídeos. Pessoal, hoje é 8 de agosto de 2024, olha como está o clima aqui. Muito agradável, pessoal, e já se formando uma chuva aqui no Agreste Pernambucano, Casinhas Pernambuco. Olha que beleza, pessoal, de clima, que beleza ali, o tempo já, o tempão ali, pessoal, no fundo, as nuvens ali fechadas, sabe? E se formando já praticamente mudando todo o cenário aqui, pessoal. Já em um cenário assim, como se fosse, como que estivesse nevando, entende? E está prático, dá para a gente perceber ali naquele cerrado que já está ficando cinzento, sabe? E já está num cenário de nevar mesmo, de névoa mesmo. Porque a gente percebe que já está mudando o clima, sim, sabe? E as nuvens fechadas e aquele cenário ali ao fundo que a gente percebe que está ficando cinzento, sabe? E isso aí já é um prenúncio, pessoal, que vai cair uma chuvada por aqui. Pode ser que não seja uma chuva, vamos dizer, uma chuva longa, mas pode ser que tenha mesmo uma adubração, tenha aí um certo tempo, né? Um certo ambiente que pode até ser que ela se prolongue, né, pessoal? Se prolongue, mas como já está no final da quadra chuvosa, pode ser que também tenha aí, né, uma chuvadinha boa, né? Pelo menos para voltar a molhar a terra, né, pessoal? Voltar a molhar mais a terra por aqui. E assim, pessoal, é esse clima aí agradável aqui, as temperaturas têm baixado por aqui e segue-se nesse clima de chuva aí, ó. Coisa bonilinda, né, pessoal? Lindo de se ver. Ali é o fundo, ó. Olha que coisa linda, ó. Dei um zoom aqui para vocês terem ideia de como estão ficando aqueles cerrados, ó. Está um clima de chuva mesmo, pessoal. Clima de chuva. E já está final de tarde, pessoal, inclusive por aqui, né? Mas pode ser que nós tenhamos aí uma chuvinha boa ainda daqui para a noite, né? Mas está se formando, né? O tempo está pronunciando aí, está anunciando chuva, né? Não sabemos, mas o tempo está mudando aqui, por aqui, pessoal. E é isso aí. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Mas se inscreve aí, pessoal, no nosso canal. Você que está entrando, né? Ativa aí o sininho das notificações também para você ficar recebendo todo o vídeo que a gente postar aqui e você ficar também aí informado, né? Do nosso trabalho. Dá o like também, pessoal. Não se esquece. Fiquem todos com Deus. Olha como é que está o céu, pessoal. O céu aí, ó. Eita, carregado, né? Está carregadinho de nuvens, né? Todo fechado aí. Se formando aí um clima de chuva. Pois fiquem com Deus, pessoal.